Pó, 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 Pó Pó, 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 Pó. Bigode na régua, maior disposição Salve galera, beleza? E aí? Então galera, eu tentei fazer um vlog pra vocês Onde eu estaria mostrando pra vocês Eu ir arrumando o som do meu carro No caso seria um vlog mesmo, né? Espero que vocês gostem E se eu errei alguma coisa vou tentar melhorar, beleza? E é isso aí, logo de casa Armstrong floxsogeção, deixa eu like Muito obrigado Eu sei que vai estar meio engraçado esse vlog aí vai estar meio diferente, tá ligado? Os conteúdos que eu trago. Mas daí, muito obrigado, valeu, falou e fui. Todo dia que eu acordo, eu tenho essa indecisão, mano. Não sei qual boné que eu uso, velho. Eu fico, eu corto e falo, pô, qual que eu vou usar, velho? Aí eu fico matutando, tá ligado? Mas acho que hoje eu vou usar esse aqui. Nós mal acorda e essa criança tá como? Jogando Fortnite. Melhor coisa que você pode fazer na sua vida. É o quê? Melhor coisa que você pode fazer na sua vida é jogar Fortnite. Você tá doido? Será que um guri não é retado ou outro? Será que não é retado? Olha aí, tia. Você tá doido? Salve, galera. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vim trazer pra vocês um vlog. Isso mesmo, não liga na bagunça que tá no meu quarto, tá ligado? Mas eu vim trazer pra vocês um vlog hoje. Então, o que que acontece? Eu vou tá indo arrumar o som do meu carro, porque quebrou dois pininhos dentro do Toca CD e eu vou tá filmando pra vocês como se fosse um vlog, né? Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, vocês me falam que eu vou tá trazendo mais pra vocês. Então, vocês vão junto comigo lá. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar o cinto aqui, né? Cinto de segurança pra ficar seguro. Né não? Vamos lá. Aqui choveu e relampagou. Aqui choveu e relampagou. Aqui choveu e relampagou. Não vejo a hora de arrumar esse som logo, cara. Porque depois que você arruma o som, você acostuma a ficar com o som, entendeu? Então, tô doido de ir pra arrumar esse som pra ele ficar de boa, pá, suavão. Escutar a musiquinha que não escuto. Aí, gurizada, chegamos aqui, né? Já pra arrumar o som. Eu venho aqui no Mano Alemão, porque o cara trabalha bem, tá ligado? O cara tem qualidade no serviço dele. Aí, sempre meu som eu mexo aqui nele, né? Então, eu vou arrumar o som lá. Aí, vou ir mostrando pra vocês. Aqui, gurizada, ó. O cabo que quebrou foi esse daqui. É aquele de duas corzinhas. O pininho quebrou dentro do toca-cd. Aí, teve que trocar o cabo. Então, gurizada, já tirou o toca-cd aqui, ó. Pra ele ir não tá arrumando lá, né? Tirando os pininhos que tava lá dentro. Então, gurizada, esse daqui é o som do cabo. Aqui, ó. Arrumamos o cabinho já. Tá tudo certinho. O som tá tocando tranquilo. Beleza? Liga pra essas garrafas aqui não. Que é quando o cabo combustível, aí nós já tem em reserva, tá ligado? Ligar aqui pra vocês verem que tá funcionando tranquilão. Só não pode deixar tocar. Então, nós perde aí, né? Direitos autorais aí do YouTube. Mas é isso aí, galera. Se vocês quisessem mais alguma coisa sobre o meu som, quiser que eu mostre certinho o que que eu tenho aqui de som, né? Muita coisa, certo? Mas a de ouvir tranquilo, esse daí já me anima. É, quero agradecer a todos aí que assistiu o vídeo. Deixa o seu like, compartilha, comenta. Comenta aí que nós vamos estar aqui sempre, tá ligado? Trazendo mais vídeo pra vocês. E é isso aí. Qualquer coisa que eu estiver fazendo mais aí, eu vou estar trazendo pra vocês aí. Mostrando aí pra vocês, fechou? Eu saí, eu cheguei e ele ainda tá aí, ó. Fortnite é um vício. É o quê? Fortnite é melhor que Free Fire. Ele é um vício. Ih, Fortnite é melhor que Free Fire? Com certeza. Melhor que Confeductinho. Olha os dedinhos dele. Ele não cansa, mas tá jogando. Melhor que Confeduct. Melhor que Confeductinho.